Olá, pessoal! Aqui quem fala é o Virgílio, espero que vocês estejam bem. E na aula de hoje a gente vai iniciar um novo módulo. Na aula anterior nós finalizamos o nosso estudo de casos sobre o Luxo Jr., que tratava de modelagens de objetos duros, ou hard surface, e agora a gente dá início à modelagem orgânica. Então, diferente da modelagem hard surface, onde a gente tinha uma preocupação com a forma do personagem, mas não se preocupava com o fato dessas formas se modificarem. Então, as peças do Luxo, com exceção da mola, elas não se deformavam com o tempo, elas apenas giravam, se movimentavam, mas as peças individuais não se dobravam, por exemplo. E isso é uma das características que faz com que no tipo de modelagem hard surface a gente tenha uma ênfase na forma percebida, e não na forma à medida em que ela se transforma. E, em comparação, na modelagem orgânica, a gente vai lidar com personagens, seres, objetos, fictícios ou não, que se modificam, como seres humanos ou humanoides, tipo alienígenas, orques, seres fantásticos, animais, plantas e tecidos. E, para essas deformações, ao longo do tempo, para as formas, a gente precisa, então, ter uma preocupação com a estrutura subjacente a essas formas. Por exemplo, ao se movimentar uma forma humanoide, eu vou colocar um exemplo aqui, a gente tem que, a partir do modelo, conseguir compreender a estrutura muscular e esquelética, por exemplo, de um ser humano. Se a gente for modelar, então, um personagem como esse, a estrutura dos vértices, arestas e faces devem corresponder a essa estrutura musculoesquelética que a gente deseja representar. E isso, então, acrescenta uma dose de complexidade no nosso processo de modelagem, porque agora a gente precisa pensar em duas coisas. A gente precisa pensar na forma, que é o que a gente já pensava, mas agora a gente também tem que pensar na estrutura. E essa estrutura, ela é conhecida como topologia, então, quando a gente fala dessa distribuição do fluxo de vértices para representar a estrutura subjacente de um personagem, de um objeto, a gente está falando da topologia desse modelo. E essa topologia, então, reflete essa nossa preocupação e que, para tentar facilitar um pouco o processo, a gente pode tentar pensar em cada uma dessas coisas, de uma vez, em momentos separados. porque se a gente for criar um modelo já pensando ao mesmo tempo na sua estrutura e na sua forma, a gente tem que dividir os nossos esforços e o processo de modelagem fica mais difícil. Não é impossível, tá? Há muitas pessoas com grandes habilidades de modelagem que conseguem fazer isso aparentemente mais facilmente, né? Mas uma abordagem comum é a gente separar esses dois pensamentos de modo que a gente primeiro pensa na forma e depois que a gente ficar satisfeito ou satisfeitas com a forma obtida, a gente tenta aplicar uma estrutura a essa forma para poder fazer com que esse objeto seja animável. E é aí que entra a figura da escultura digital. A escultura digital é algo que já tem mais de uma década de aplicação no campo da animação 3D, mas é uma metáfora de interface que tenta simular o nosso trato com formas orgânicas, como, por exemplo, a argila. Antes do advento da escultura digital como a gente conhece hoje, a modelagem, aquilo que a gente chama hoje de modelagem vértice a vértice, polígono a polígono, face a face, isso era chamado de escultura. Então, se a gente for numa bibliografia mais antiga, lá da década de 80 e até mesmo 70, que trate de modelagem tridimensional, é comum a gente encontrar o termo escultura digital para se referir ao processo que a gente fez com o Luxo Jr., da modelagem vértice a vértice. Desde o advento de programas como o ZBrush, que reapropriaram, ressignificaram o termo escultura para essa metáfora, então a gente passa a lidar com escultura digital como esse processo de interação com malhas tridimensionais com metáforas mais semelhantes a operações normalmente realizadas com a argila. E a gente vai ver logo em seguida como isso funciona. E depois da gente tratar de uma etapa de escultura, seja física ou digital, eu estou falando isso porque eu vou mostrar um exemplo logo adiante para demonstrar que a escultura era, mesmo em 3D antes, ela era analógica, mas depois do processo de escultura em que a gente fica satisfeito com a forma, a gente vai passar para essa etapa de retopologia. Então, topologia, como a gente já viu essa preocupação com a estrutura, a retopologia significa readequar a topologia de uma forma para que ela passe a corresponder à estrutura subjacente do modo que a gente deseja. Então, a gente vai basicamente desenhar por cima, refazer o modelo a partir de uma referência para adequar a topologia desse modelo. Vejamos aqui, então. Eu vou passar esses links para vocês no Moodle para que vocês tenham acesso, mas aqui eu tenho um documentário, um making of do primeiro filme Toy Story, e eu estou aqui exatamente num momento em que eles demonstram o processo de modelagem dos personagens. A gente tem, inclusive, como fato de curiosidade, o Toy Story é considerado o primeiro filme de animação 3D, mas existe um filme brasileiro chamado Cassiopeia, que há divergências sobre a data de lançamento, se ele foi feito antes ou depois que Toy Story, mas ele foi lançado com uma pequena diferença de datas em relação ao Toy Story, e os modelos foram criados completamente no computador. Então, um dos argumentos para dizer que o Cassiopeia é o primeiro filme 100% 3D é que os modelos foram criados dentro do software. Eu não acho que esse argumento é sólido o suficiente, mas aqui nós temos, então, o processo que era utilizado para modelagem. E para Toy Story, inclusive, mais outro comentário acerca da escolha, os personagens não eram humanoides, eles eram brinquedos. E isso é exatamente por uma dificuldade do estado da técnica naquela época de conseguir fazer essa reprodução, porque se a gente for olhar aqui, eu estou com o frame pausado, essa aqui foi a escultura do Buzz Lightyear e foi desenhado por cima dele uma estrutura de uma malha de vértices que foi escaneada para representar, para ela aparecer lá no computador. Então, eu vou dar play aqui para que vocês possam ver. E a partir desse scanner manual, os pontos foram criados lá no ambiente tridimensional. Acontece que essa topologia do Buzz Lightyear é horrível para modelagem. Ela não representa bem aquela estrutura subjacente que a gente já falou. Então, o próprio estado da técnica significava também o estado de conhecimento acerca do processo de modelagem. Então, as deformações dos rostos dos personagens de Toy Story, em comparação com o que a gente vê hoje, elas são bastante rudimentares. E muito se aprendeu desde então. Então, para a gente pensar nessas estruturas, a gente precisa pensar em como o personagem ou a personagem a ser representado tem a sua estrutura interna. Se a gente for olhar, por exemplo, na estrutura muscular de uma face, a gente vai ver aqui, por exemplo, uma distribuição circular ao redor dos olhos, uma outra distribuição aqui, que ela vai da parte superior dos lábios dando uma volta no queixo. E se a gente olhar alguns exemplos de topologia, a gente vai perceber que a distribuição desses vértices, faces e arestas se dão de uma maneira muito semelhante àquilo que a gente imagina ou que a gente pretende reproduzir no personagem de referência. Então, quando a gente for fazer a modelagem de uma personagem humanoide, por exemplo, a gente vai se preocupar com essas distribuições. Nós temos alguns modelos que já são comuns para essas distribuições. Eu vou deixar algumas referências para vocês, mas aqui a gente já tem um exemplo que é muito semelhante às práticas comuns de topologia, em que a gente começa pelos olhos, a gente faz aqui uma distribuição circular muito semelhante à distribuição dos músculos, e a gente vai perceber, reparem aqui onde está o meu mouse, em alguns pontos nós teremos alguns vértices, que são chamados polos, que eles conectam mais de quatro arestas. por exemplo, vejam esse vértice aqui. Esse vértice se conecta com cinco arestas, assim como esse vértice aqui se conecta com cinco, e esse aqui também com cinco, e esse aqui também com cinco. Os demais se conectam com quatro vértices. E esses polos, eles são importantes. A gente deve tomar algum cuidado para que não haja polos com muitas arestas, então é importante a gente ter três a cinco arestas no máximo, e a gente deve, então, distribuir os nossos vértices, de modo a posicionar esses polos aqui em regiões que são chave para a distribuição desse fluxo. Então, a função principal desses polos é exatamente fazer essa redistribuição. É aqui nesse polo, por exemplo, que a gente consegue fazer uma ligação para cá, para cima e para baixo. Assim como é aqui que a gente faz essa divisão entre esse fluxo de loops aqui, que compõe aqui essa estrutura entre o nariz e o queixo, e os loops que compõem aqui a estrutura que dá a volta nos olhos. Então, é a partir dessa distribuição que a gente vai conseguir fazer um bom arranjo de vértices, arestas e faces. Então, a gente tem mais aqui, a gente vai se preocupar, então, com uma distribuição de faces, que dê uma volta aqui na face, uma para os olhos, uma para o nariz e o queixo, e outra para a boca e aqui embaixo do nariz. E também uma para as orelhas, no caso de uma personagem humanoide. Mas antes da gente fazer isso, a gente vai ter que pensar, então, em obter a forma, porque vocês podem já concordar comigo que se fazer uma distribuição como essa, já é difícil o suficiente sem a gente ter que se preocupar com a forma. Se a gente tiver que fazer as duas coisas ao mesmo tempo, o nível de complexidade aumenta bastante. Então, é aí que a gente vai entrar na etapa de escultura digital. E programas como o Blender e o ZBrush, que inaugurou esse tipo de interface, oferecem esse tipo de modelagem. Aqui eu estou com uma cena padrão do Blender aberta. A gente pode, como exemplo, iniciar um novo arquivo, que ele já pode nos dar como padrão aqui de escultura, que o que ele vai fazer é nos dar uma malha um pouco mais complexa. Se eu entrar no Edit Mode aqui, a gente vai ver que ela tem várias faces. Isso aqui é útil porque um número maior de vértices permite que a gente consiga interagir com essa forma aqui. E vejam que eu estou utilizando o meu mouse, no caso, eu estou utilizando uma mesa digitalizadora. Isso aqui auxilia o processo, não é obrigatório, mas ajuda. Então, é mais fácil conseguir bons resultados utilizando uma mesa digitalizadora. Vejam aqui que o modo padrão de interação de escultura é espelhado, o que a gente controla aqui em cima. Eu vou, inclusive, ligar o Screencast Keys para que a gente veja o que eu estou fazendo. Eu estou interagindo com essa malha aqui com o meu botão esquerdo do mouse, ou a ponta da caneta. E eu estou utilizando essa ferramenta aqui, que é a ferramenta Draw. A ferramenta Draw, ela faz isso, ela acrescenta volumes. Se eu quiser fazer o efeito contrário da minha ferramenta atual, eu pressiono Ctrl. Então, se eu pressionar Ctrl, eu removo volumes, ou seja, eu faço buracos aqui no meu objeto. Se eu quiser desativar o espelhamento, eu posso clicar aqui ou escolher um outro eixo de espelhamento. E se eu quiser suavizar alguma coisa, eu pressiono Shift. Que ao pressionar Shift, a minha ferramenta vai entrar automaticamente no modo Smooth. A gente vai ver aqui no painel de ferramentas que nós temos vários modos de desenho. A gente tem o modo Desenho, o Desenho Sharp, que ele vai criar formas mais definidas. Temos aqui o modo Clay e o Clay Strips, que eu recomendo. Ele atua como se estivesse acrescentando camadas de argila aqui para a gente fazer os modelos. Então, isso aqui nos dá um caminho bastante simplificado para a gente acrescentar ou retirar formas. Aqui, se eu pressiono Ctrl, eu retiro formas. E sem o Ctrl, eu acrescento formas. E a gente tem outras ferramentas aqui, como se a gente utilizar um dedão, o thumb, aqui para argila. Acrescentar camadas. O Inflate, o atalho aí, para inflar alguma coisa. Então, a gente utiliza aqui o nosso cursor para inchar alguma coisa. Se eu pressionar Ctrl, eu vou fazer o contrário, né? Eu vou murchar isso aqui. E a gente tem alguns atalhos que são úteis para a gente lidar com o modo de escultura. Se eu pressionar F, eu trabalho aqui, ou eu ajusto o tamanho do meu pincel. F e movo o meu mouse, eu deixo o meu pincel maior ou menor. Assim como Shift F me permite ajustar a intensidade, que ela vai em 100% ou 1 ou 0. Isso eu também ajusto aqui em cima. Eu tenho aqui o raio, que é o mesmo que o F, e a força, que é o Shift F. Eu também posso clicar com o botão direito, que isso aqui também me permite fazer a mesma coisa. Mexer no raio ou na força do meu efeito. E se eu quiser encontrar alguma ferramenta aqui, nós temos várias ferramentas de escultura, eu também posso usar o atalho Ctrl Espaço. Opa, desculpe, Shift Espaço. Shift Espaço permite que a gente veja não só as ferramentas que estão aqui do lado, como os atalhos que a gente pode utilizar. Por exemplo, a ferramenta Smooth é Shift S. E ela tem um raio e tem uma potência. Eu dificilmente uso a ferramenta Smooth diretamente. É comum utilizar uma ferramenta como o Clay Strips, por exemplo, e depois de acrescentar alguma forma, eu pressiono Shift e suavizo essa forma para acrescentar novamente formas logo em seguida. Então, é um processo de acrescentar formas e suavizá-las. Acrescenta e suaviza. A gente tem algumas ferramentas, então, que são importantes. Eu recomendo a gente usar o Clay Strips. O atalho dela é Shift Espaço e a gente pode usar dois logo em seguida. Nós temos o Grab, cujo atalho é G. O Grab, quando eu seleciono, a gente usa o Grab para fazer ajustes gerais na nossa forma. Então, se eu colocar um pincel bem grande, eu consigo moldar essa forma aqui para depois acrescentar detalhes. E para a escultura digital, assim como todos os processos que envolvem a animação 3D, a gente vai trabalhar sempre da forma mais geral para mais específica. Então, nós temos aqui uma forma de definir essas formas gerais. Depois, eu posso acrescentar detalhes com o Clay Strips, por exemplo. Vou reduzir o meu pincel aqui com F e acrescento alguns detalhes. Depois disso, a gente pode usar outros recursos. Então, a gente tem o Hook, por exemplo, que ele é útil para puxar coisas como chifres ou caudas. Depois, a gente pode suavizar com o Shift e usar o G de Grab para melhorar um pouquinho essa forma. Mais um pouquinho de Shift. Se eu quiser uns detalhes aqui, nós temos a opção Crease. A opção Crease... Então, o Shift espaço aqui, o atalho dela é Shift C. Porque o Crease, o que ele vai fazer é determinar detalhes. Então, eu posso me aproximar aqui da minha janela e pintar o que seria apertar ou definir dobras mais definidas. Deixar dobras mais definidas. Então, agora a gente já viu uma leve introdução sobre esse processo. Eu vou redefinir a minha cena. E vou demonstrar mais uma coisa. Vocês podem ver que o meu Blender já está um pouquinho pesado aqui. E agora, com o meu arquivo novo, eu, além de fazer aquilo que a gente já fez a outra vez, de começar um novo arquivo já para Escultura, a gente pode vir aqui no modo Escultura e que a gente vai ter uma cena semelhante. Acontece que aqui a gente tem menos vértices. Olha só. Se eu utilizar o Grab, por exemplo, eu vou puxar um vértice apenas. Se eu tentar usar um PlayStrips aqui, não vai acontecer muita coisa. Porque a gente precisa de uma estrutura de vértices razoável aqui dentro dessa malha. E uma maneira de se fazer isso, a gente tem várias, né? Eu posso entrar no Edit Mode com Tab. Eu vou ligar aqui novamente o Screencast Keys, para que vocês vejam o que eu estou fazendo. A gente pode entrar no modo de edição, vir aqui no botão direito e clicar em Subdividir, colocar vários níveis de subdivisão, por exemplo, 50 níveis de subdivisão e uma suavização máxima, que ele vai deixar algo semelhante àquilo lá que a gente viu. Vai criar uma bolinha. Mas, mesmo assim, a gente pode se deparar com falta de detalhes. E é por isso que a gente tem aqui em cima essa opção chamada Dyn Topol. É Dynamic Topology, ou Topologia Dinâmica. Isso faz, quando a gente habilita essa opção aqui, ele vai dar um OK. Esse aqui foi um erro dizendo só porque havia dados de vértices. Mas, nesse caso aqui, é só porque era o cubo original. Isso também pode ocorrer caso haja grupos de vértices, como a gente já utilizou, ou Shape Keys, que a gente vai ver mais adiante o que são. Então, a escultura digital é melhor ser aplicada em uma malha sem muitas coisas, uma malha elementar. Agora que eu liguei aqui a Topologia Dinâmica, a gente tem, inclusive, alguns parâmetros aqui, o que ele vai fazer é o seguinte, vejam que, à medida que eu pinto aqui sobre a minha forma, e o meu zoom vai ser determinante, se eu chegar mais perto aqui, vejam, olha só, ele está criando uma topologia extra, ele está subdividindo a minha malha onde eu pinto. Se eu entrar aqui, Tab, e entrar no Edit Mode, vejam que essa aqui é a minha estrutura original, aqui é a estrutura das primeiras pinceladas, e essa aqui é a estrutura de vértices que eu pincelei por último. Isso aqui vai fazer, então, a Topologia Dinâmica, quando ela estiver ligada, ele vai subdividir a nossa malha à medida em que a gente for pincelando, ou que ele julgar necessário. E essa definição padrão vai ser a partir do nível de zoom. Então, quando eu estou aqui, ele vai subdividir em 12 pixels a partir do meu zoom. A gente também pode colocar um detalhe constante, ou manual, e a gente pode ver aqui a partir do... Essa subdivisão, se a gente não quiser que seja a partir do zoom, a gente pode colocar aqui a subdivisão constante. Então, se eu colocar um valor maior, eu tenho que colocar um valor bem maior aqui do que o que está, colocar 50, por exemplo. Agora, ele vai subdividir a minha malha como um todo, independente do zoom. Então, essas são duas formas da gente lidar aqui com a Topologia Dinâmica. Eu recomendo a gente usar o detalhe relativo, porque isso aqui vai permitir que a gente ajuste as nossas malhas sem criar vértices demais, porque a gente, com isso, a gente pode ficar com malhas muito pesadas e o computador pode não aguentar. Então, olha só, ao usar a topologia relativa aqui, eu pintei por cima daqueles vértices que estavam super detalhados, e agora eu tenho um nível de detalhe menor. Se eu der um zoom out aqui e pintar, eu estou reduzindo o número de vértices. Se eu vier aqui muito próximo, eu aumento o número de vértices, tá? Então, quase parece um peixe, né? Mas eu vou excluir esse meu objeto aqui e vamos começar a modelar um outro. Eu vou acrescentar aqui uma esfera Icosphere, eu vou aumentar o número de subdivisões iniciais dela, para eu já ter bastante coisa, e eu vou entrar aqui no meu modo de escultura. Para demonstrar um pouquinho o processo, então, se eu quiser fazer algo semelhante a uma cabeça, eu vou, primeiro, a partir dessa bola aqui, definir umas formas gerais. Então, eu vou olhar aqui de frente, no eixo Y, vou acionar G, e vou tentar mover aqui, ó, via Shift F com a força e F com o meu raio, e vou tentar deixar isso aqui parecido com uma forma geral de uma cabeça. Então, de frente já estou razoavelmente satisfeito, eu venho aqui na minha forma lateral, e vou tentar modificar isso aqui, para parecer uma cabeça. Agora que eu estiver razoavelmente satisfeito, eu volto aqui para frente, eu vou ligar a minha topologia dinâmica, e vou acionar aqui o meu Clay Strips, que eu vou me aproximar da minha malha, vou diminuir o tamanho do meu pincel, e vou começar a pintar aqui, ó, o que seria esse formato. Então, eu estou determinando formas gerais aqui, vou fazer algo que se assemelhe aqui às formas do rosto, vou fazer um osso aqui da maçã do rosto, vou pressionar Ctrl e vou remover alguns volumes aqui, porque eu quero fazer olhos, e vou começar a pintar aqui para frente, para conseguir fazer um nariz. Vou repetir esse processo várias vezes, até eu ter algo que se assemelhe ao nariz. e posso aumentar o meu pincel, usar um Shift para suavizar um pouquinho esse efeito, usar um G aqui para criar mais volumes. E novamente, opa, não está salvando, Ctrl e Z, eu vou acionar de novo os Clay Strips e vou tentar acrescentar mais formas. Aqui, então, eu tenho a musculatura que vem para cá. Posso tentar me aproximar e modificar o tamanho do pincel. para eu ter uma forma básica aqui de de boca. Novamente, uso o Shift para suavizar. Posso utilizar o o Crease para definir aqui, ó, a junção dos dois lábios. Então, posso, inclusive, fazer os contornos aqui da boca. Beleza? Então, agora que eu começar a ficar satisfeito, eu não estou fazendo isso aqui me baseando em referência alguma. Então, é claro que isso aqui não vai ficar muito legal. Eu posso utilizar novamente os Clay Strips para fazer as narinas, utilizando o Ctrl. Reforço aqui essas formas. E se eu estiver achando que o efeito do Smooth está muito forte, eu posso selecionar a ferramenta Smooth via Shift S e reduzir a intensidade dela. Que quando eu estiver em uma outra ferramenta, então, e utilizar o Shift, ela vai usar aquelas propriedades que a gente definiu lá. Então, por exemplo, vamos supor que isso aqui está lindo, né? Está feio para danar, mas vamos lá. Eu vou voltar aqui e tentar usar o Grab para definir mais essas formas. Vocês podem perceber que eu estou trabalhando aqui sempre do mais geral para o mais específico. Então, eu estou tentando aqui definir primeiro as formas mais gerais desse personagem para depois fazer os ajustes. Então, mexer de um lado, ele ficou horroroso do outro aqui e a gente vai tentar corrigir esses problemas. Então, sempre usando F para mudar o tamanho do nosso pincel, o raio do nosso pincel, Shift para suavizar as malhas, Shift F para mudar a intensidade do efeito e Shift espaço para mudar a ferramenta. Então, vamos supor aqui só por estou demonstrando o efeito básico aqui, o modo de funcionamento elementar das ferramentas. Isso aqui é um processo razoavelmente demorado. A gente vai ter que tentar fazer muitas vezes o processo até ficar satisfeito com esse resultado. mas, digamos por exemplo agora que eu quero modelar as orelhas e um jeito de se fazer isso, existem vários, mas um jeito de se fazer isso é criá-la a partir daqui, só que eu quero afetar apenas as orelhas e para isso a gente pode criar uma máscara. E nós temos aqui embaixo alguns pincéis que permitem fazer exatamente isso. Esse aqui é o pincel da máscara. e ao utilizar esse pincel eu também posso aqui aumentar a opacidade e o raio dele eu posso pintar aqui na lateral do meu modelo uma forma aqui em preto. E isso aqui é a minha máscara. Eu estou pintando na verdade a parte que eu não vou editar. Uma vez que eu faço isso aqui agora eu posso pressionar CTRL I para inverter a minha máscara e isso aqui também se eu estiver com o espelhamento ligado ele vai funcionar corretamente. Eu posso agora usar ferramentas como o Inflate por exemplo. Olha só quando eu passo aqui ele vai afetar apenas a parte que não está em preto. Então eu faço crescer alguma coisa aqui. E eu posso então agora usar outras ferramentas como o próprio Clay Strips para tentar modelar algo que se assemelhe aqui a uma orelha. Então eu posso ir aqui e modificar o tamanho do meu pincel fazer um fazer algumas coisas aqui que se assemelhem a uma orelha e posso usar CTRL para cavar essas formas. G para mover e a gente vai com o tempo tendo algo que se assemelha né isso aqui está horrível eu sei tá mas a gente vai começar a fazer algo que se assemelha a uma orelha aí eu posso chegar aqui em cima e usar a própria ferramenta draw mesmo e usar CTRL aqui para remover volumes eu faço o zoom diminuo o tamanho do meu pincel uso CTRL para remover volumes então tanto o CLAY quanto o draw eles são úteis para esse tipo de trabalho sem o CTRL ele acrescenta volumes e com o CTRL ele remove esses volumes eu estou usando aqui a topologia dinâmica porque ele vai acrescentar vértices à medida que eu precisar isso aqui está feio demais mas a ideia aqui não é mostrar um modelo perfeito é demonstrar as capacidades da ferramenta então eu vou usar um shift para fazer essa modelagem aqui vou procurar um G às vezes eu vou fazer isso aqui ser um uma orelha meio EL fica aqui nesse personagem e agora a gente pode remover a máscara aqui com o atalho ALT M e daí a gente pode agora lidar com esse personagem inteiro depois que a gente já ficou satisfeito com aquele detalhe que a gente fez com as máscaras então vamos supor que isso aqui está legal tá isso aqui foi um rascunho muito elementar que eu fiz e agora se a gente quiser olhar a topologia disso aqui olha só que coisa horrível que está nós temos uma distribuição de vértices e ela não tem nada de otimizado se a gente pensar numa estrutura subjacente dele aqui a gente não consegue deduzir grupos musculares ou estrutura óssea a partir desses vértices e é para isso que a gente vai fazer a retopologia então eu vou mostrar uma maneira de se fazer isso eu vou sair do meu modo de escultura entrar no modo de objeto e agora eu vou criar um novo objeto aqui então utilizando esse aqui como ponto de partida eu vou pressionar shift A e desculpe shift A e criar uma malha vou criar um plano apenas eu vou entrar no edit mode eu vou aumentá-lo bastante mas eu vou começar só com um vértice eu vou selecionar esses aqui e vou pressionar X para apagar esses vértices e agora eu vou fazer o seguinte com esse vértice eu vou começar a modelar em cima desse aqui e para essa modelagem a gente vai usar algumas ferramentas uma delas é o snapping aqui em cima que a gente ativa via shift Tab só que esse snapping eu vou utilizar a face como ponto de referência e olha só estou aqui no modo de edição vou selecionar esse vértice e ao movê-lo agora olha só perceba que o vértice ele vai grudar aqui na malha independente de onde eu mudar ele vai sempre ficar grudado aqui na malha que eu já esculpi isso aqui então é um dos caminhos mas para facilitar o processo a gente tem alguns add-ons mas eu vou mostrar o modo mais simples de se fazer isso agora a gente pode acrescentar aqui um modificador mirror que ele vai criar um espelhamento então a gente só vai precisar modelar metade da face eu vou ligar aqui clipping que ele vai grudar tudo que estiver no meio vou acrescentar um subdivision surface para suavizar a malha e por último eu vou criar um outro aqui ele é o shrink wrap shrink wrap seria embalar equivalente a uma opção de embalar uma forma sobre a outra e para isso basta eu escolher o meu alvo eu vou escolher o alvo o meu modelo porque agora se eu habilitar essa última opção aqui que é visualizar no edit mode a gente tem a configuração ideal para a gente fazer essa modelagem a gente pode inclusive aqui no shrink wrap garantir que a gente vai enxergar sempre os vértices então o modo de snapping em vez de colocar na superfície vou colocar sobre a superfície e vou escolher aqui dois milímetros acima da superfície isso aqui eu acho que vai ficar mais legal porque agora se eu fizer extrusões aqui por exemplo vejam que essas extrusões vão me permitir fazer esses grupos de vértices grudarem aqui na malha de modo que agora eu apenas me preocupo com a estrutura então aqui por exemplo a gente já tem o que seria uma estrutura dos olhos eu posso selecionar isso aqui pressionar E para fazer uma extrusão e S para fazer uma escala e olha só eu já tenho aqui esses vértices grudando corretamente aqui na malha do meu personagem posso selecionar arestas então no modo 2 eu seleciono uma aresta aqui e pressiono E para fazer uma extrusão posso fazer duas extrusões aqui e eu já tenho uma malha que vai se comportar como eu gostaria então eu posso começar fazer inclusive uma extrusão aqui pressionar S e mover esses vértices de modo que eu vou conseguir editar essas formas eu vou desligar isso aqui para a gente ver melhor eu vou desligar apenas subdivision surface então aqui a gente vai conseguir editar essas formas eu vou fazer CTRL Z vou selecionar esses dois e fazer algumas extrusões que eu vou conseguir então unir essas formas e criar mais um conjunto de loops aqui se eu ligar o subdivision surface a gente vai ter essa subdivisão calculada em tempo real então nós temos aqui alguns pontos que serão aqueles pontos que eu já comentei com vocês são os polos e para a gente fazer isso e determinar onde estão esses polos além de fazer isso aqui a gente pode planejar a nossa cena com as ferramentas de desenho do Blender então eu vou até colocar essa forma aqui numa outra cor para a gente ver melhor mas eu posso fazer o seguinte eu vou entrar no edit mode eu vou selecionar apenas esse loop aqui vou pressionar Ctrl I para selecionar o resto vou apagar os vértices para a gente ver o seguinte eu posso vir na ferramenta de desenho e aqui em Tool no painel de propriedades que o jtl é N eu posso escolher a posição do desenho em vez de ser o cursor 3D a superfície porque aqui olha só eu posso fazer alguns desenhos e eles vão se sobrepor aqui ao meu a minha forma deixa eu ver acho que está faltando aqui anotações aqui é isso então agora se eu faço traços aqui eu vou fazer um traço aqui para indicar a linha do olho um para perpendicular e vou fazer dois aqui isso aqui vai indicar onde podem ficar meus vértices então eu posso agora selecionar um vértice para cá um vértice para cá um para cá e assim a gente já consegue fazer uma boa distribuição desses vértices a gente pode sempre claro não há nada de errado e a gente usar uma colinha aqui para tentar identificar alguns caminhos que já são conhecidos então eu posso tentar reproduzir essa estrutura aqui no meu personagem então eu posso selecioná-lo pressionar E pressionar S para fazer uma escala posso tentar posicionar esse vértice aqui o que ele vai ser um polo ele vai sair um para baixo aqui na diagonal um para cima e um para o lado na diagonal ele já está saindo né então eu quero um para cima e um para o lado também então nós temos aqui um, dois, três, quatro, cinco eu posso selecionar esses dois vértices e pressionar desculpe selecionar esses quatro vértices aqui e selecionar F para preencher né eu posso inclusive pressionar R aqui para acrescentar um vértice aqui que ele não tinha bem aqui no meio então agora eu posso selecionar esses quatro pressionar F e agora eu já começo a ter uma forma que se assemelha aquela minha escultura posso pressionar CTRL R para acrescentar aqui um loop de modo que eu consiga fazer extrusões aqui por exemplo e modificar essas formas olhando sempre na referência que eu faço os olhos eu posso fazer aqui ao redor do nariz agora então eu posso pegar essa aresta aqui e fazer algumas extrusões para conseguir uma forma como essa aqui e novamente ajustar os resultados por exemplo se eu precisar unir dois loops por exemplo o que eu vou fazer é o seguinte deixa eu colocar esses vértices aqui eu vou tentar deixá-los mais próximos e vejam eu vou precisar unir um conjunto de vértices aqui e outro aqui então para unir esses dois aqui eu posso talvez unir esses dois eu posso pressionar M de merge e uni-los ao centro então ao fazer isso a gente consegue juntar esses vértices ao juntar esses vértices agora eu consigo criar novas direções a partir daqui então aqui eu já consigo fazer uma nova extrusão se eu selecionar esses dois aqui e pressionar F o blender já vai fechar a face para a gente e é claro que essa minha modelagem aqui também eu preciso modificá-la bem para eu ter um melhor resultado vocês devem perceber que as cores aqui estão invertidas é porque nós temos um problema com as normais dessas faces se eu olhar aqui nessa visualização e pedir para mostrar as normais das minhas faces eu vou inclusive aumentar o tamanho delas vejam que para essas faces mais escuras elas não estão aparecendo isso se dá eu vou pressionar barra aqui para ver a vista local essas faces estão invertidas então eu tenho algumas faces apontando para dentro e outras para fora então eu preciso mantê-las consistentes para isso seleciono tudo pressiono shift n ele recalcula as normais para fora tá então aqui gente eu tenho já um início bem básico do que seria as etapas de escultura digital e retopologia tá a gente vai ver isso em detalhes eu vou demonstrar agora essas etapas com mais calma para vocês nos próximos vídeos tá eu como eu já falei na nossa aula síncrona eu vou pedir para que vocês escolham um personagem para fazer essa modelagem e mostrem para mim no fórum que eu vou deixar criado eu vou escolher um personagem simples tá e recomendo que vocês também façam algo mais simples eu vou escolher o Sonic tá vocês podem vocês são livres para escolher os personagens só peço para que postem a escolha de vocês no fórum para que a gente possa discutir a respeito delas as dificuldades que vocês podem enfrentar tá certo eu vou escolher um personagem como que vai ser o Sonic ele é um personagem bípede ele é cartunesco o suficiente mas ele vai permitir fazer todas as etapas que a gente precisa para modelagem orgânica e para conseguir fazer um modelo como do Sonic a gente precisa entender não só não apenas ter uma referência aqui como o model sheet a folha de estilos do Sonic mas a gente também precisa tentar deduzir a estrutura subjacente então aqui inclusive encontrei alguém que fez um desenho do que seria a estrutura muscular do Sonic a gente precisa pensar nisso aqui para fazer esse modelo e uma coisa que é importante lembrar é que no caso do Sonic a gente teve um episódio recente do filme longa-metragem do Sonic eu nem assisti mas o problema o fato que tornou esse filme famoso foram as escolhas estéticas a gente tem inclusive aqui uns comparativos do antes do depois a primeira proposta a respeito do Sonic fugia muito do personagem que foi eternizado nos jogos fizeram uma escolha que eu considero também infeliz de tentar aproximar do que seria um porco espinho de verdade daí ficou uma coisa que não é nenhuma coisa nem outra não é nem o porco espinho nem o Sonic então todo mundo criticou muito e isso acabou fazendo com que o filme tivesse que ser basicamente refeito para que o Sonic tivesse uma aparência mais próxima do videogame então isso aqui eu escolhi também para demonstrar que escolhas são variadas e as pessoas que fizeram esse modelo considerado insatisfatório são profissionais do ramo pessoas que entendem muito de modelagem mas que fizeram uma escolha estética então isso aqui para também dizer que há caminhos a serem percorridos quando a gente vai tentar recriar um personagem existente às vezes a gente acaba fazendo algumas escolhas que podem ser difíceis mas então a gente também pode se libertar um pouco a gente está fazendo aqui muitos de vocês muitas e muitos de vocês vão estar trabalhando com o primeiro modelo em 3D então sem estresse vamos tentar encontrar maneiras de se construir esses personagens não fiquem infelizes ou tristes caso o personagem não fique exatamente o que vocês querem porque afinal de contas até com gente muito experiente isso acontece então é com a prática que a gente vai melhorar os nossos modelos e por fim eu vou também compartilhar um outro vídeo com vocês que é de uma pessoa que faz a efetiva escultura de vários personagens e uma delas é o Sonic aqui uma propaganda eu vou pausar porque eu não quero obrigar vocês a verem propaganda pronto voltando aqui então nós temos esse escultor que ele fez um processo de escultura em argila mas cujo processo é muito semelhante ao que a gente vai fazer ele começou com aquilo que a gente tem lá como a forma básica como seria a esfera original e que ele vai acrescentando formas de argila e removendo outras formas para se obter o formato eu vou deixar isso aqui como referência para que vocês vejam porque o pensamento de interação com as formas do personagem vão ser bastante semelhantes então as metáforas de interface da escultura digital elas tendem a fazer com que a gente repita formas assim então eu recomendo que por uma abordagem como essa a gente tente replicar alguns desses raciocínios como por exemplo o acréscimo de formas ou a criação do crease no caso aqui para definição de bordas mais detalhadas a própria máscara que vai fazer com que a gente consiga trabalhar com uma forma específica e acrescentar outras então eu vou deixar isso aqui como referência esse escultor aqui ele modelou vários outros personagens como o Link da Zelda se não me engano entre outros vocês podem olhar outras referências e a gente conversa então a partir do fórum com os modelos que vocês escolherem eu vou seguir com o Sonic nos próximos exercícios tá e a gente se encontra então na próxima aula tá certo obrigado pessoal e até lá então